Paradora, é uma paradora, é uma serra circular, é uma circular que fala, essa aqui é boa também, é aquela lá, ela é melhor porque ela é tipo uma esquadrejadeira, ela tem todos os esquadros e aí a gente pode trabalhar as medidas mais exatas nela E ali já sai pronta já, aí eu pedi para ele deixar aqui, vem cá, deixa a gente ver isso aí, isso aqui é um portal da mesa É um portal de, olha como ele fica bonito no final Mesmo que ele tenha algumas avarias assim, essa parte aqui pode ficar para o lado da parede, então é bem tranquilo Aqui nessa máquina ela fez o esquadro dela Ela parou nas laterais, ela parou nas laterais do tamanho do portal, né, a largura, porque é a largura da parede e a para na altura Então ela é super de precisão, você encosta no espalho, e aqui na frente é outra máquina, o que faz aqui? O que faz isso aqui é a planha, a planha E o desengroso Os dois fazem esse trabalho Na parte mais larga Por que que você trabalha a planha? Porque a peça tem que estar reta Ela tem que estar reta Toda, toda marcenaria trabalha com peça reta Então você passa na planha para um lado estar reto, para você encostar aquele lado no escadro Sim É Essa é uma das questões da planha Aqui é uma planha bem antiga, mas é ótima Essa é a planha A planha Ela tem esse sistema de patas, né Aí são várias patas que elas giram, você corre a madeira Corre encostada Aí ela tem que ficar reta com esses quadros Certo O desengrosso, a função dele é deixar a tábua na medida que você precisa Então você vem aqui, você vem regulando com essa manivela descendo ou subindo a mesa Sim Todos os aparelhos tem os equipamentos de proteção coletiva A gente faz os gabaritos e faz os equipamentos que é muito importante Entendi Então, saiu daqui Ele vai para ser trabalhado nas tupias A tupia que faz aquele trabalho fino Então, para cada tupia, para cada trabalho Para cada produto, né Você tem um sistema de fresa, né De corte Esse aqui está com uma fresa aqui, ó Você pode observar Se você chegar daqui, você vai ver melhor Ah, tá Para fazer um corte por cima Entendi E toda fresa vem com a vidia na ponta Tem que ter muito cuidado A fresa Isso aqui é uma fresa, ó Tá Ela não pode cair no chão Que isso aqui, ó Quebra Se quebrar, você perdeu a vida da... Então, conforme o jogo de fresa, ela faz o desenho que você precisa na madeira Por que que é interessante você trabalhar com produção, que seja industrial, né Porque, para tudo que é artesanal, você tem que trocar isso aqui Regular a máquina Regular a outra Fazer tudo na medida Fazer o teste, ver se ficou certinho Fazer o teste Se for um negócio de encaixe Fazer essa proteção De acordo com o tamanho da fresa Eu lembro do pessoal falar Às vezes você faz o mesmo produto um dia Aí no outro dia você troca o equipamento Aí depois você volta para fazer o mesmo produto Não sai Não fica 100% Não fica 100% É, não fica... Às vezes fica, né Dá para você encaixar tudo Mas o do dia fica perfeito É, é É Fica É muito difícil É Por isso que é interessante Ter uma linha, né De produção, né É, tem uma linha de produção E ali a gente tem uma... A lixadeira de bancada, né Mas fora isso Nós temos várias lixadeiras de mão Lá dentro E ali é a nossa moldureira Que é a menina dos olhos Para fazer forro E... Ah, tá E ter produtividade Vamos lá pra gente Vamos lá ver Mas aqui, Dani Só faz forro Ou faz algum outro produto Que você quer... Que você troca Você pode fazer tudo Qualquer produto A minha Não está em funcionamento Porque A gente está... É... Organizando isso ao todo Então, a moldureira Ela faz vários serviços Se você for fazer portal Ela faz portal Ela faz portal Com uma altíssima produtividade Por quê? Porque ela faz o serviço De quatro máquinas E uma máquina forte De quatro máquinas Ah, tá Ela junta um monte de processos Ela tem... É... Ela tem um sistema Que é... Engroto É... Cânia E... Duas tupias De modo que ela faz o serviço De quatro máquinas Então, isso aqui É excelente numa maçonaria É... É... Você entra com a tábua E sai com o produto Né? Você não tem que passar... É... É... Você entra com a tábua Na... Na medida que você quer É... E ela faz o resto Então, você economiza Todo o retrabalho De pegar aquele produto Fazer a pilha Levar pra outra máquina Né? Que mesmo que seja na... Numa empilhadeira Você tem o trabalho De carregar e descarregar Porque tem vários retrabalhos Naquelas outras aqui não Maravilha A quantidade dela É bem alta São os sargentos, né? Necessário pra gente fazer As portas, né? A prensa das portas Quando você vai fazer Qualquer tipo de colagem Você tem que deixar Nos sargentos, né? Então, aqui A gente organizou A marcenaria Separando Um pouco de coisa de pintura Correia Correia Lixa Então, tudo de lixadeira Tá aqui, né? Então, o maquinário Tem... Tem muito maquinário De mão Muito... De acabamento finais, né? É... De acabamento É... Vários tipos de cola Que a gente usa, né? Ferramenta É... Tem aqueles grampos Tudo isso aqui A gente usa, né? Engraxadeira É... É... É uma das coisas mais importantes Pra manutenção das máquinas Aquela máquina lá A serra tem que estar Bem engraxada É... Bem lubrificada Sempre Então, a gente tem uma rotina De... De manutenção Né? Que... Eu... Peço aos meninos Eles seguem corrigor A gente tem as fichas De manutenção De controle De controle De manutenção Que interessante A gente tá... Fazendo uma... Uma... Isso aqui é um pé de uma cama Então, a gente tá fazendo uma tentativa de fazer com colagem de várias madeiras Né? Que... Que... Aparentemente a gente não ia utilizar Então... Foram... Foi feita dessa forma Aí depois a gente manda pra vocês o produto final Lindo, viu? É... Encomenda de uma cliente Ela mandou uma foto de uma cama E a gente tá... Fazendo a cama pra ela Seria aquela da parede lá? É... Aquela da parede Se quiser E aí... Na cabeceira Se tiver seu pé da cama No pé da cama Aí... Lá na... Na cabeceira A gente também vai fazer de... De ripas Recortadas E emendadas Né? De modo a fazer um desenho Aproveitando... Bastante o material, né? Aproveitando bem Essa aqui é uma mesa com centros giratórios Né? Essa... Ali, né? É o vídeo Essa é a parte de baixo da madeira Então... A parte de maçonaria é bem simples Muito importante Sempre ter um... Compressor... Compressor bom Porque aí... Ele roda... É... Todas as máquinas pneumáticas... É... Lixadeira... Tudo isso... Né? E... Você usa tudo pra soprar Porque... Marcenaria não tem jeito de você montar em você soprar... Sopora... Tudo... É... Soprar... É... Basicamente... Isso... E lá... Foi pensado... Aquela baguncinha ali ó... Foi pensado pra ser a saída de produto Certo? É... Então... Os bags... Quando para caminhão... Ali tem uma... Elevação... Abre ali... A gente... E a carreira... É... Tem o bug bag no caminhão... Aquela ali... É uma entrega... É... Pra Rio Verde... Uma entrega de portais... E... A gente pegou a casa completa dele pra... Pra fazer... Fazer... É... É... É um projeto... É... 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 Um projeto que dá... Um projeto de uma casa... Já dá um bom medimento... Pra marcenaria... Uma casa... Né... Completa... Com... Cerca de 14... 16 portas... Um... De alto padrão... Né... Certo... E ainda tem... Fone... Ainda tem mesa... Porque aí... Vão... Vão vindo os agregados... Né... De... De decoração... De um... De outro... Então... Isso aí é... É bem... Bem... Fácil de... De fechar... Uma casa... Né... Maravilha... É coisa... Não é brincadeira... É... Não é brincadeira... Não é brincadeira... Até aprender isso tudo... Né... É... Como eu falei naquele outro vídeo... Eu não sabia nem que que era fresa... É... Eu também... Tem muita coisa aqui que eu tô... Eu tô aprendendo agora... Pra te falar a verdade... É... É... Mas é interessante... É... Agora vamos... Se quiser a gente para aqui... Vai lá ver a medição... Vamos... Vamos... É... É... A gente... A gente... Sim... Mentiano... A gente só vê a parte... Funcionando... Né... Serraria... Acho que é mais lindo... É lindo... A gente não... Tá vendo a Alessandra... O trabalho que é... O trabalho que é... O que é que eu faço nessa vida... Gente... É... Serrar não... É... 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 Então... É... Pra... Pra poucos... Né... Aí vocês lavam tudo... Não tem... É... Aí tem que limpar tudo... Tudo... A gente deixa tudo... E você vê que a nossa... Mantenaria... A serraria... É sempre... Limpa... A gente não... Não fica deixando... Não... Acumulada... Né... Porque isso é o que danifica... Você ter... Graxo misturado com serragem... Aí... A engrenagem... Vai parar... Vai parando... Então... Manutenção de máquina... É... É... A cada 15 dias ou toda semana? O que? A limpeza... Toda semana? Toda semana... Todo dia... Na verdade... Isso aqui vem junto... É... É... Todos os dias... É... A gente fez um pequeno... Na sexta-feira a gente faz uma limpeza mais detalhada... Agora... Durante a semana... A gente só limpa com escova mesmo... Tirando o resíduo de serragem... Normalmente... Escova de aço... Ou as duas... Escova de mão mesmo... Inclusive... Eu já era de limpeza... É... 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 Ótimo... É... Bonito... 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 Então... É... Espero que vocês tenham gostado... É... Desse vídeo hoje... É... E eu queria agradecer demais, viu, Dani, pela sua prontidão, a nossa equipe, que o Atos, que está ali, vou falar primeiramente ele, que está nos testemunhando, Thaís, minha esposa, Alessandro, que é o nosso colaborador da Selva, veio aqui junto com a gente para poder conhecer um pouco mais sobre serraria. E a Dani também, ela presta uma consultoria, pessoal, sobre serraria, marcenaria, sobre dimensionamento, muito bacana, depois eu vou deixar até que ela fale um pouquinho mais sobre isso. E agradecer por você ter chegado até aqui com a gente. Bom, Rodrigo e equipe da Selva, eu agradeço demais a visita. A gente vem aí há quatro anos batalhando para implantar serraria e trabalhar uma marcenaria fina que divulgue o mogno africano de uma forma adequada, que ele entre no mercado realmente como é uma madeira nobre. E assim, o pouco de conhecimento que a gente tem, a gente faz questão de passar. Então, quando temos visita técnica, todo o nosso pessoal fica à disposição para passar as informações necessárias, para que todos possam fazer da melhor forma possível. No mogno, eu sempre digo, a gente não tem concorrente, porque a gente não tem volume suficiente. Então, a gente precisa sempre trabalhar de forma adequada, né? E apanhar menos, né, Rodrigo? Quem sai na frente é bem louco, né? Então, quem está no meio, igual vocês, vão colher melhores frutos. Tá bom? Muito obrigada a vocês. Sem dúvida nenhuma, obrigado mais uma vez, viu, Danela? Pelo dia de hoje, é... Quer mandar um abraço? Então, a gente sempre bate na tecla a importância de plantar, da consultoria, do manejo. A consultoria, na hora de cortar, serrar e beneficiar madeira, ela é extremamente importante na redução de custos e aumento dos lucros, né? Eu sempre viso isso. E a Mais Verde tem nos auxiliado nesse processo, e com certeza vocês vão ver ela mais aqui no nosso canal. E é isso, tá? Tá incrível esse vídeo, essa nova série, essa nova fase. Bons fluidos, né, pra nós agora nessa vida de madeireira. Feliz caminho agora. Ah, e também, pra quem não segue a Mais Verde no Instagram, é arroba Mais Verde. Mais Verde Madeira. Mais Verde Madeira. E logo mais, ela vai ter um canal do YouTube também, viu, pessoal? Mostrando... É, ela é Mais Verde. É, mostrando o dia-a-dia das operações, aquela... Com certeza. Aquele trabalho dia-a-dia que eu acho que as pessoas gostam de ver, né? O pessoal gosta de ver. Fala, Alessandro, tá? Tá ok? Só agradecer, né? Muito bom. Abriu mais a mente da gente, que a gente mexe com fazer as mudas, né? Aqui tá o produto final. Parabéns pra vocês, excelente produto, viu? Obrigada. Agradecer pela receptividade, foi muito bom. Imagina. Logo mais nos encontramos por aí. Com certeza. Com certeza. Ou aqui ou lá. É isso aí, gente. Abração, satisfação pra todo mundo. Fiquem todos com Deus. Saudação florestal. Tchau, tchau.